Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília. Começa nesse momento entrevista sobre a campanha de vacinação contra o papiloma vírus, o HPV. Em 2014, a vacina será aplicada em meninas de 11 a 13 anos de idade. Vamos acompanhar a entrevista que tem aí a participação do ministro da saúde, Alexandre Padilha. O Ministério da Saúde investiu R$ 465 milhões na compra de 15 milhões de doses da vacina para este ano. Cada adolescente vai receber três doses da vacina contra o HPV. Essa vacina previne contra o câncer de colo de útero e em 2015, a vacina também será oferecida para meninas de 9 a 10 anos de idade. É a primeira vez que a população terá acesso gratuito à vacina contra o HPV. A campanha está marcada para o mês de março. O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto, pela pele ou mucosas infectadas, por meio do contato sexual. Também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. A Organização Mundial da Saúde estima que 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% delas estão infectadas pelos tipos 16 e 18, ambos presentes em 70% dos cânceres do colo do útero. Próximo. Em relação ao Brasil, o Inca estima que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. Estima-se que 17 a 21 casos ocorram a cada 100 mil mulheres, sendo que a cada ano estima-se a ocorrência de 15 mil casos novos e cerca de 5 mil mortes em decorrência do câncer do colo do útero. Próximo. Para a estratégia de vacinação contra o HPV no Brasil, o Ministério da Saúde definiu como a população-alvo as meninas de 9 a 13 anos. Essa definição foi feita a partir de uma extensa avaliação dos estudos, na qual demonstram que a vacinação no grupo de 9 a 13 anos é mais eficaz. Ou seja, a produção de anticorpos contra os vírus contidos na vacina 6, 11, 16, 18, ela é mais eficaz nesta população. Outro ponto, né, é que após essa avaliação da eficácia da vacina nessa população, o Ministério da Saúde reuniu um grupo técnico dentro, incluindo as vários setores do Ministério, como a Secretaria de Atenção à Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, o Inca, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, na qual esse grupo avaliou, a partir dessas evidências encontradas na literatura, que esse deveria ser a população-alvo a ser vacinada. A vacinação será feita, apesar de ser incluído o grupo de 9 a 13 anos, de forma gradativa. No primeiro ano, que é em 2014, iremos vacinar as meninas de 11 a 13 anos. No segundo ano, em 2015, vacinaremos as meninas de 9 a 11 anos. E, a partir de 2016, as meninas de 9 anos. É importante ressaltar que a vacina do HPV é uma vacina de prevenção contra o câncer do colo do útero. Não é uma vacina terapêutica. Portanto, ela deve ser recomendada como uma medida preventiva e não curativa. É importante também frisar que a vacina não substitui a realização do exame preventivo papanicolau, nem o uso de preservativos. Pode passar o próximo. A eficácia da vacina, ela é de 98% contra o câncer do colo do útero. É uma das vacinas mais eficazes que estaremos introduzindo no Programa Nacional de Imunizações. A população-alvo do primeiro ano será de 5,2 milhões de meninas, quando nós esperamos vacinar 80% dessa população. Pode passar? A estratégia de vacinação será feita numa articulação com as escolas e os serviços de saúde. Está previsto iniciar a vacinação a partir do dia 10 do 3 de 2014. A vacina estará sendo disponibilizada nas 36 mil salas de vacina hoje do SUS, mas também haverá toda uma ação de mobilização com as escolas públicas e privadas para que os serviços de saúde possam levar essa vacinação às escolas, garantindo assim uma alta cobertura vacinal nessa população, que nós sabemos que tem dificuldade de se deslocar para os serviços de saúde. Então, o objetivo de articularmos uma ação estratégica com as escolas é garantir uma alta cobertura vacinal em todas as doses a ser aplicadas nas meninas que são o público-alvo da vacinação. Pode passar a próxima? O Ministério da Saúde também, a partir desse estudo que foi feito com os vários grupos técnicos do Ministério da Saúde e com recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, vai utilizar o esquema estendido, que é a aplicação da primeira dose em março, a segunda dose seis meses depois e uma terceira dose cinco anos após a primeira dose. Esse esquema, além de ser recomendado pela Organização Pan-Americana de Saúde, ele já está sendo adotado no Canadá, na Suíça, no México e na Colômbia. Qual é a evidência de se trabalhar com esse esquema estendido? Os estudos, nessa avaliação que foi feita também, demonstram que ao aumentar o intervalo entre a primeira e a terceira dose, e a segunda dose, e também postergando a terceira dose para daqui a cinco anos, nós teremos uma resposta imunológica mais robusta, ou seja, nós aumentamos a eficácia da vacina no mundo real. Uma coisa é a vacina ter 98% de eficácia quando ela é aplicada nos estudos clínicos. Quando nós fazemos a implantação de uma vacina na rede, essa eficácia acaba se perdendo porque nós diminuímos o número de meninas que acabam se vacinando, há outras indicações clínicas que não são vistas nos estudos clínicos. Então, à medida que nós expandimos esse espaço entre as doses, nós aumentamos a eficácia da vacina, e assim há uma segurança de que nós estaremos cobrindo a população-alvo devidamente protegida contra o câncer do colo do útero, que esse é o principal objetivo da vacinação. Pode passar? Então, como eu havia dito, a primeira dose será feita nas escolas públicas e privadas e nas unidades de saúde. Essa definição e organização será feita localmente pelos municípios. Então, cada município vai definir quando a vacina chegará na escola, de acordo com o seu calendário, de acordo com a sua estrutura operacional. Mas é importante que nós estaremos envolvendo o setor educacional nessa grande mobilização. A recomendação é que a segunda dose seja feita nas unidades de saúde. A menina receberá uma carta indicando qual é o local onde ela deve ser vacinada. E depois, caso a gente não consiga cobrir todas as meninas, elas sendo com a indicação de elas serem vacinadas na unidade de saúde, o posto de saúde retorna à escola para buscar uma maior cobertura dessa vacinação. Então, a ideia do Ministério da Saúde, junto com as secretarias de educação, é fazer com que o maior número de meninas sejam vacinadas, garantindo, assim, uma alta cobertura vacinal. Essa estratégia também, nós estaremos implantando agora no Programa Nacional de Imunizações, o sistema nominal, onde nós estaremos registrando as doses aplicadas nas meninas, identificando-as por nome, endereço e telefone. Então, através desse sistema também, nós conseguiremos fazer o monitoramento de todas as doses aplicadas nas meninas, garantindo, assim, que essa dose aos seis meses e, possivelmente, se elas não retornarem para tomar a dose daqui a cinco anos, nós teremos mecanismos de fazer uma busca ativa, um chamamento nessa população e, assim, garantir que toda a população alvo seja coberta pelas três doses da vacina recomendadas pelo Ministério da Saúde. Pode passar? Então, o Ministério também, no sentido de avaliar o impacto da vacinação do HPV na população brasileira, estará concomitante à implantação da vacina, realizando estudos no sentido de que a gente possa medir a redução da prevalência do HPV em adolescentes sexualmente ativos e também, a médio prazo, avaliar a redução da incidência e mortalidade do câncer do colo do útero, que é o principal objetivo dessa vacinação. Pode passar? Para se adquirir as vacinas, o Ministério da Saúde fez um acordo, uma parceria público-privada, numa PDP, entre o laboratório Merck-Chakudon com o Instituto Butantan. Essa parceria tem duração de cinco anos, com a previsão de que, ao final dessa parceria, o Butantan já seja capaz de produzir a vacina no nosso país. O custo inicial da dose da vacina para 2014 é de R$ 31,2, o menor preço do mercado, não só brasileiro como internacional. Foi feita toda uma comparabilidade desse custo, inclusive com hoje, que é o menor custo pelo Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde. Hoje, nós, para a implantação da vacina, estaremos adquirindo, no primeiro ano, 15 milhões de doses. E, ao longo dos cinco anos dessa parceria, estima-se que vamos adquirir 41 milhões de doses da vacina HPV. Pode passar ao próximo. O custo da vacina, no primeiro ano, para o Sistema Único de Saúde será de R$ 465 milhões, de reais, com a aquisição dessas R$ 15 milhões. Então, já no primeiro ano, teremos uma economia de R$ 83 milhões. O investimento total dessa parceria, ao longo dos cinco anos, será de R$ 1,1 bilhão, de reais, tendo uma economia também, ao final desses cinco anos, de R$ 316 milhões para o Sistema Único de Saúde. Pode passar? É importante frisar que essa parceria do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, ela reforça o complexo industrial da saúde, na qual o Ministério da Saúde, com a parceria tanto do HPV quanto da hepatite A, que são as últimas vacinas que nós estamos introduzindo no Programa Nacional de Imunização, fortalece oito parcerias já institucionalizadas com o Instituto Butantan, que essas parcerias irão modernizar a sua infraestrutura, aumentando a sua capacidade produtiva e, consequentemente, diminuição dos custos para o SUS ao longo dos anos, dos próximos anos. Essas parcerias irão ampliar em R$ 348 milhões, o custo hoje com a aquisição de insumos para o Butantan, chegando ao final com R$ 1,1 bilhão o faturamento do laboratório. Então, mostrando realmente o grande investimento que estará sendo feito do Ministério da Saúde para melhorar e qualificar o Butantan ainda mais como um grande produtor de vacina, não só do Brasil, mas também para a possibilidade de exportação logo nos próximos anos. Pode passar? A introdução dessa vacina está sendo organizada de uma forma bem sistematizada. Então, em novembro, nós já distribuímos um informe técnico às secretarias municipais, estaduais de saúde, para que elas tenham um tempo hábil de capacitar as suas equipes para atuar nessa estratégia de vacinar tanto nas escolas quanto nas unidades de saúde. A partir de fevereiro, agora, nós estaremos liberando um curso junto com a UNASUS, a Universidade do SUS, onde terá um curso à distância para profissionais de saúde e professores, explicando todas as questões do HPV, a forma de prevenção, tratamento, diagnóstico, inclusive questões também da vacinação. Então, uma ampla discussão sobre o tema será feita com os professores e profissionais de saúde, utilizando essa nova ferramenta que é o ensino à distância, e assim oportunizando uma capilaridade maior dessa capacitação para os diversos profissionais que estão tanto na rede de saúde quanto nas escolas. haverá, então, com essa estratégia, um grande reforço tanto nas escolas quanto no serviço de saúde, também a importância de fazermos uma grande comunicação com pais, adolescentes e professores para discutir a importância da vacinação do HPV e reforçando que essa estratégia do Ministério é uma estratégia fundamental para que a gente possa diminuir, nos próximos anos, a redução tanto da incidência quanto da mortalidade do câncer do colo do útero e nas mulheres do nosso país. Haverá a distribuição do guia prático do HPV, onde todas as informações de diagnóstico, tratamento, prevenção e da própria vacina, também está numa linguagem muito, muito familiar, muito acessível, tanto para profissionais, para pais e para os próprios adolescentes, para que a gente possa socializar o maior número de informações à população, esclarecendo a importância dessa grande estratégia de vacinação do Programa Nacional de Imunizações para que a gente atinja altas coberturas vacinais já no primeiro ano de vacinação. Pode passar? Então, essa é a nossa campanha, nós vamos estar mostrando para vocês. Ela tem um enfoque nas adolescentes, buscando a sensibilização e a mobilização para a importância da vacinação. Estaremos trabalhando, mostrando que as meninas são diferentes, cada um tem um jeito de ser, mas que elas têm em comum a importância de serem vacinadas e estarem protegidas contra o câncer do colo do útero. Também nessa campanha, nós estaremos enfocando a importância da prevenção do câncer do colo do útero nas mulheres acima de 25 anos. Então, reforçando que realmente a estratégia de vacinação é mais uma estratégia no bojo de todas as ações de prevenção do colo do útero no nosso país. Então, terá informações tanto para a adolescente quanto para as mães, no sentido de que elas busquem o serviço de saúde, sejam os adolescentes para tomarem a vacina, sejam as mães e as mulheres para realmente fazer os exames preventivos. Então, nós teremos toda uma campanha de distribuição de folders, castais, mobiliário urbano, no sentido de que a gente possa realmente socializar a informação e começar a discutir com a sociedade a importância da prevenção do câncer do colo do útero, tanto com a vacinação quanto com a realização dos exames preventivos. Pode passar. E agora nós vamos apresentar o vídeo. E agora nós vamos apresentar o vídeo. A partir de março, o governo federal disponibilizará a vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Para se proteger do HPV, não pega a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde. Governo Federal. Deixa eu passar antes para o secretário Carlos Gadeira, secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que, junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde, secretário Jarbas e a Sônia, coordenaram todo o processo da parceria de desenvolvimento produtivo, de incorporação tecnológica que envolve o Instituto Butantan e a Merck, Sharp e Dome. Bom dia. Só quero dar algumas informações adicionais, alguns destaques. O primeiro é que essa parceria tem dois marcos. Acho que o marco fundamental da introdução do HPV aqui na nossa população, nos adolescentes, mas ela também tem um marco, ela marca esse salto tecnológico que o Butantan está dando. O Butantan estava com o portfólio de produtos relativamente defasado. E com o HPV, com a vacina para hepatite A e o DTP a celular, o Butantan entra na modernidade da fronteira tecnológica como uma decisão estratégica do Ministério da Saúde. Eu queria marcar isso de modo muito importante. Está aqui toda a equipe do Butantan. Eu tive o prazer de estar lá há pouco tempo atrás. Realmente é um novo instituto, uma nova instituição, com boas práticas de fabricação em nível internacional. E isso marca essa renovação. Falei hepatite A, não é isso? Está certo. Então, marca o HPV, o hepatite A e o DTP a celular. Isto praticamente triplica o faturamento do instituto. E ele entra nas tecnologias de engenharia genética, nas tecnologias de última geração, sendo uma decisão que pautou a orientação dessa PDP. E, nesse contexto, também tem uma segunda questão, também inovadora. Ela incorpora também as melhorias tecnológicas. Já está no pipeline da empresa parceira, a Merck Sharp Noni. Desenvolver a nona valente, ou seja, que vai pegar nove sorotipos, e está incorporado o compromisso que, chegando na nona valente, que já está em fase clínica, de teste clínico avançado, ela se incorpora no Brasil. Então, tem um horizonte de incorporação tecnológica que fecha o ciclo completo da quadra valente em cinco anos, e em sete anos fecha também o da nona valente. Ou seja, a gente já aposta no presente e, ao mesmo tempo, já incorpora no processo a perspectiva futura para o país e para o Butantan. O conjunto das parcerias para o desenvolvimento produtivo, hoje superam mais de 100 parcerias para o desenvolvimento produtivo, 26 de produtos biotecnológicos. O Butantan participa com oito, não apenas vacinas, o Butantan está entrando no campo dos biofármacos, é outro marco importante. E a ideia geral, essas parcerias já mobilizam cerca de 8 bilhões do mercado público, gerando economia para os cofres públicos, planejada nesses cinco anos, é superior a 3 bilhões de reais. Também a expectativa é que reduza o nosso déficit comercial, que na saúde está em torno de 11 bilhões de dólares, em cerca de um terço do conjunto dessas parcerias. Então, ela também é um marco dentro da política de desenvolvimento produtivo e dentro do Brasil Maior, que coloca um instituto que tem a marca da tecnologia brasileira na fronteira tecnológica mundial da biotecnologia. Eu acho que esse destaque era importante dar, garantindo sustentabilidade ao SUS. Na medida em que a gente tem a disponibilidade dessas vacinas por produtores nacionais, e o Brasil importa no mercado mundial, ou seja, ele tem um peso importante no mercado mundial, ele não tem uma participação lateral ou marginal que qualquer problema no mercado internacional ele pode adquirir, no mercado nacional ele pode adquirir vacinas, isso garante também uma autonomia tecnológica que reduz a vulnerabilidade do SUS. Ou seja, a gente pode ter certeza que esse programa ele garante o acesso hoje e garante o acesso no futuro de nossa população, porque a gente vai ter capacidade produtiva e tecnológica. Apenas um complemento aí à apresentação e aos dados que todos vocês já possuem. Obrigado. Muito obrigado, secretário Carlos Gadelha. Passar para o secretário Rafael, que, além de representar o CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, aqui o GDF foi um dos estados que teve a iniciativa de implantar a vacina e que nós acompanhamos, inclusive, essa implantação da vacina para tomar decisões na incorporação nacional da vacina. Bom dia a todos, bom dia, ministro Alexandre Padilha, cumprimentar o doutor Santini, Carlos Gadelha, a Sônia e a Carla. Dizer, ministro, primeiro, parabenizar o Ministério da Saúde por essa importante ação de saúde pública, que é a incorporação da vacina do HPV no calendário de vacinação, especialmente para as nossas meninas. O Distrito Federal, o senhor bem colocou, com o apoio do Ministério da Saúde, nós, o ano passado, lançamos um grande programa de cobertura, quando vacinamos na faixa etária de 11 a 13 anos, e, na nossa avaliação inicial, nós tínhamos em torno de 63 mil meninas nas nossas escolas, nessa faixa etária, escola pública e escola privada, e, numa ação conjunta de governo, numa grande articulação com a Secretaria da Educação, onde os profissionais da saúde da nossa Secretaria de Vigilância Sanitária treinaram, capacitaram esses profissionais, em debates também com setores organizados da população, como igrejas, como entidades, associações de moradores, nós conseguimos fazer as nossas vacinações nas três etapas, e, dessas 63 mil meninas, logicamente que grande parte delas já tinham tido acesso à vacina, principalmente algumas crianças da rede privada, por conta do custo alto, mas que vacinaram em clínicas privadas, conseguimos, ao final, uma meta que é importante, ministro, que é essa meta que hoje é estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 80% de cobertura. O Distrito Federal vacinou em torno de 50 mil meninas, e atingimos uma cobertura de 79,45% da nossa população. Então, para esse ano, o Distrito Federal vai vacinar, diferente do resto do país, mas já dentro desse calendário nacional, na faixa de 9 a 11 anos, e, logicamente, que as crianças de até 13 anos, que não tiveram oportunidade de fazer a sua vacina, vão fazer agora dentro desse programa nacional. Então, eu acredito que o Distrito Federal saiu na frente e, a nível mundial, eu acho que é uma das poucas unidades que tem que atingir esse nível de cobertura. Mas isso, volto a frisar, com o apoio do Ministério da Saúde e com todo o governo do Distrito Federal envolvido, especialmente a articulação da saúde com a educação. Então, foi um sucesso, e eu não tenho dúvida de que isso também será um sucesso no nosso país. Então, queria aqui, ministro, parabenizar mais uma vez a sua gestão e por oferecer à população brasileira mais uma ação importante de saúde pública. Muito obrigado. Obrigado, secretário Rafael. Queria, em primeiro lugar, chamar a atenção e agradecer a presença dos jornalistas, da imprensa aqui, porque a introdução da campanha da vacina do HPV é uma novidade em saúde pública no nosso país. O povo brasileiro, o nosso Programa Nacional de Imunização é internacionalmente reconhecido por suas altas taxas de cobertura. Estamos acostumados a vacinar crianças, estamos acostumados a vacinar idosos, passamos a nos acostumar nos últimos anos a vacinar gestantes, grávidas, profissionais de saúde, nos acostumamos ao longo desses anos a vacinar de forma pública, gratuita, pessoas que por algum tipo de doença necessitam de vacinas imunobiológicas especiais, mas o Brasil não está acostumado a vacinar meninas pré-adolescentes dessa faixa etária. Então, é muito importante esse período de mobilização, orientação. Nós antecipamos, inclusive, o início da campanha, porque as aulas esse ano começam mais cedo, por conta da Copa, o calendário letivo no país será mais precoce, para que a gente possa, já no começo das aulas, as secretarias municipais, estaduais, a parceria com as escolas, fazer o processo de conscientização, orientação, sobretudo para os pais, para a família. A vacinação dentro da escola precisa da autorização da família, dos pais e dos responsáveis, e que a gente possa aproveitar o ambiente da escola para reforçar a importância desse momento da proteção. Então, ela é inovadora, é uma novidade, em primeiro lugar, por ter como público-alvo meninas pré-adolescentes, e todos os estudos mostram que, ao vacinar as meninas pré-adolescentes, além do impacto geral sobre a proteção das mulheres, também gera um impacto positivo de proteção aos homens em relação ao HPV. Segundo, o porquê dessa faixa etária. Eu queria frisar muito bem isso, porque esse é um ponto importante de esclarecimento. Todos os estudos mostram que essa faixa etária, de 9 a 13 anos, é a faixa etária onde, ao se dar a vacina, a produção dos anticorpos que vai proteger essa futura mulher do HPV, tem maior intensidade. Os estudos mostraram que é essa faixa etária especial apropriada para se vacinar. Porque você, ao vacinar nesse grupo etário, a condição de desenvolvimento dessas meninas pré-adolescentes favorece a produção intensa de anticorpos, ou seja, chegarmos ao nível máximo de proteção que essa vacina pode gerar contra o HPV. E, no caso do Brasil, isso é muito positivo, porque isso coincide também com a faixa etária onde não teve, na grande maioria dos casos, iniciação de qualquer atividade sexual. Os dados que nós mostramos no ano passado revelam isso, que é uma faixa etária que ainda não, na grande média da população brasileira, não tivemos início de atividade, qualquer tipo de atividade sexual, que é quando essas mulheres estarão no futuro sob risco de contraírem o vírus do HPV. Então, essa combinação poderá permitir para o Brasil, se alcançarmos alta cobertura, como acreditamos que nós alcançaremos, como é tradição, o Programa Nacional de Imunização, gerar uma forte proteção para as futuras mulheres brasileiras, para que a gente tenha um impacto no futuro de redução do risco do HPV, da incidência do HPV, do câncer de colo de útero nas mulheres e também um impacto muito positivo na redução da incidência do HPV também na população masculina. Então, o Brasil está tendo a oportunidade dessa combinação. A melhor idade para gerar a maior proteção, o maior número de anticorpos com maior eficácia é nessa faixa etária de 9 a 13 anos e também, quando a gente pega as pesquisas, é uma faixa etária onde não se iniciou atividade sexual no nosso país, ou seja, nós estamos vacinando as meninas para que elas estejam protegidas quando forem mulheres e tiverem atividade sexual ativa. Um outro dado importante que foi frisado pela Cláudia, os nossos estudos recentes, uma revisão técnica que nós fizemos, mostra que esse esquema vacinal que o Brasil fará de duas doses de 0 a 6 meses e um reforço 5 anos depois é o esquema que tem maior chance de adesão, ou seja, porque rapidamente com duas doses você promove proteção àquelas mulheres e você tem maior permanência dessa proteção, porque ao fazer o reforço 5 anos depois, quando você teria um risco de começar a reduzir o nível de anticorpos de proteção nessa adolescente, nessa jovem mulher, ao você dar esse reforço, você tem um mecanismo que impulsiona, aumenta ainda mais essa proteção, garantindo a proteção mais duradoura para essas mulheres. Então, isso eu acho que é muito importante para nós também. Também é uma novidade, no nosso Programa Nacional de Imunização, a gente já teve isso no final dos anos 70, depois com a expansão, a capilaridade dos serviços de saúde e a definição da faixa etária de vacinação, nós não tínhamos mais campanhas dentro das escolas. Então, também é uma novidade o estímulo que o Ministério da Saúde fará para as secretarias estaduais, municipais de saúde aprendendo com experiência internacional e também com experiência praticada aqui no Brasil, seja no DF, seja no Amazonas, seja em cidades como Itu, em São Paulo, Campos, no Rio, que mostraram que se reforçarmos o processo de mobilização, orientação e também a campanha de vacinação dentro da escola, nós podemos atingir níveis maiores de cobertura. Então, o Ministério da Saúde estimula as secretarias estaduais e municipais de saúde a fazerem parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, com as escolas particulares, porque acreditamos, os estudos mostram, quando você combina a vacinação no posto de saúde e no ambiente da escola, conseguimos atingir níveis mais elevados de cobertura. Dizer que, para nós, também é uma grande novidade a campanha de vacinação no HPV, naquilo que ela significa de incorporação tecnológica para o nosso país. Durante o período todo, vocês acompanharam, a imprensa acompanhou, os técnicos acompanharam, nós fizemos um processo intenso de desafio aos laboratórios públicos brasileiros e à indústria internacional de que o Brasil incorporaria a vacina do HPV desde que a transferência de tecnologia viesse para uma instituição pública brasileira. e o Instituto Butantan se capacitou para isso com a melhor proposta, junto com a Merck Sharp e Dome. Por que isso é importante, como disse o Carlos Gadelha? Primeiro, nós certamente teremos a maior campanha de vacinação contra o HPV pública, gratuita, no mundo inteiro. Certamente será a maior. Isso nos coloca ainda mais em referência mundial para isso. oferecer essa campanha, nós queremos e conseguimos, como contrapartida, adotar as nossas instituições públicas, os pesquisadores brasileiros, de toda a tecnologia de produção nessa vacina. Isso, além de gerar conhecimento, tecnologia no Brasil, gera emprego no Brasil também, e gera o que o Carlos Gadelha falou, segurança, sustentabilidade para a ampliação da oferta das vacinas. O que tem de muito importante nessa incorporação tecnológica? Dois elementos fundamentais. Primeiro, essa tecnologia, além de nos permitir ampliar o perfil, hoje nós não temos uma vacina para nove tipos do HPV, que esteja já, está em estudos de fase clínica, que já esteja em uso público no mundo inteiro. Permitirá que o Brasil se aproprie desde o começo dessa tecnologia, desde o começo dessa vacina mais ampla, e essa tecnologia poderá ajudar o Instituto Butantan a produzir outros tipos de vacinas também. Ou seja, nós vamos incorporar, se apropriar na tecnologia, que além de dar sustentabilidade a um programa que vai proteger as mulheres brasileiras, também permitirá ao Butantan poder desenvolver outras vacinas. E, por fim, o outro elemento importante dessa transferência é aquilo que disse o Dr. Carlos Gadelha. Com essa transferência e outras transferências, outras parcerias de desenvolvimento produtivo que o Ministério da Saúde firmou com o Instituto Butantan, o faturamento do Butantan sai de cerca de 300 milhões para mais de um bilhão de reais. É quase três vezes maior o faturamento para o Instituto Butantan. Isso recupera o Instituto Butantan como instituição pública para estar no polo mais avançado e moderno de produção de vacinas, de biológicos, de pesquisa e tecnologia no Brasil. Isso é muito importante porque o Brasil quer ter instituições públicas como nós já temos com a Fiocruz, com o Biomanguinhos, que já está na fronteira das novas tecnologias de produção de vacinas e passamos a ter o Butantan, como disse o Dr. Carlos Gadelha, com essa parceria do Ministério da Saúde, com um conjunto das parcerias, dotado de capacidade para se apropriar das tecnologias mais modernas. É bom para o Brasil, temos várias instituições que têm essa tecnologia. Então, eu queria solicitar muito, como sempre a imprensa sempre nos ajudou bastante, as outras instituições que estão nos ajudando nessa campanha de mobilização, o Rotary, que sempre foi um parceiro nosso nas campanhas de mobilização, um conjunto de entidades que mobilizam a sociedade, as pastorais que sempre nos ajudaram, igrejas que sempre nos ajudaram. Todos estão muito imbuídos e mobilizados para essa campanha de vacinação. Nós queremos começar agora no mês de fevereiro, por um lado, com a forte divulgação nas unidades de saúde e nas escolas, por isso, a distribuição do material já chegou nos estados, nos municípios por conta disso, e também esse treinamento intensivo permanente através da plataforma da Unasus, ou seja, um portal onde os profissionais de saúde da rede pública e privada poderão receber o treinamento não só sobre a vacina do HPV, mas tudo o que envolve o HPV e o câncer de colo de útero, ou seja, tudo o que é importante para mantermos as nossas mulheres protegidas. Acho que é isso e agradecer a presença da imprensa aqui e ficar à disposição das perguntas. Bom dia, Joana, da Folha de São Paulo. Eu queria entender exatamente. Então, a sugestão é que a primeira dose seja dada nas escolas públicas e privadas, e que a segunda e a terceira nos postos de saúde convidando as meninas por carta. Mas eu sei que a experiência de outros países indica que, para conseguir uma alta cobertura, é interessante que seja vacinado nas escolas e não depender que a mãe leve a criança ao posto de saúde. Então, eu queria saber se vocês não acham que, apesar da carta, a gente sabe como é um país enorme, se isso não vai gerar uma baixa cobertura. E a outra dúvida que eu tenho é 10 de março é quando a vacina vai estar disponível para cada cidade e, a partir daí, cada uma... Define seu calendário, é isso? E uma última pergunta, ministro. Mudando de assunto, eu queria perguntar como o senhor vê, na indicação do novo ministro da Saúde, o Arthur Quioro, a fato do Ministério Público estar investigando ele pela consultoria, por improbidade administrativa. Obrigada. Sobre a vacina do HPV. O estímulo do Ministério da Saúde é para que a vacinação aconteça na escola, sobretudo a primeira dose e cada estratégia local poder fazer seis meses depois na unidade de saúde, reforçando a orientação para ir para a unidade de saúde, mas também estimulamos, caso o município ache interessante, também fazer a segunda dose em campanhas dentro da escola, em datas definidas dentro da escola. Então, cada nível local vai escolher a sua estratégia de como fazer. Agora, o Ministério da Saúde estimula as secretarias municipais e estaduais de saúde a fazerem parcerias com as escolas públicas e privadas para fazermos uma grande campanha de vacinação dentro das escolas. Se tiver opção, se tiver a decisão local de, por exemplo, fazer a segunda dose, poder buscar o bolso de saúde, como disse a Cláudia também, nós estamos reforçando que, mesmo o acompanhamento da segunda dose, se optar fazendo o posto de saúde, que as equipes de saúde possam ir nas escolas para completar a segunda dose, caso essa criança não procure o posto de saúde. O que nós estamos querendo fazer com essa estratégia de mandar a segunda dose na escola? Nós queremos habituar o adolescente a buscar a vacinação, não só para o HPV, mas para outras vacinas que hoje estão incluídas no calendário de vacinação, como a hepatite B, o teto da difiteria, e logo, logo, nós introduziremos a vacina meningo C, um reforço no adolescente. Então, a ideia de fazermos com que essa segunda dose seja feita na escola, para que não só a criança tenha o hábito de buscar a vacinação, mas que também o adolescente comece a fazer essa procura. Por que nós estamos tranquilos de fazer essa indicação? Porque, como eu coloquei, nós vamos fazer o registro nominal de todas as meninas, identificando nome, endereço e telefone. E se essas meninas não voltarem ao posto de saúde que ela foi indicada, o serviço de saúde vai ser capaz de buscar essa menina novamente na escola e, assim, manter altas coberturas vacinais. Então, estamos fazendo uma grande estratégia de reorganização do processo de trabalho do Programa Nacional de Imunizações, primeiro, para trazer essa população para o posto de saúde. E, em caso de que ele não venha, nós possamos resgatá-lo nas escolas e, assim, atingindo altas coberturas vacinais. Uma coisa também que a Carla comentou na primeira fala dela, a gente espera que, nessa ida, ao posto de saúde seja uma oportunidade também para a mãe checar se está com o Papa Nicolau em dia, se fez o exame preventivo, ou seja, uma oportunidade de levar não só a menina pré-adolescente para o posto de saúde, mas a mãe também e a gente poder falar sobre o risco do câncer de colo de útero para as mães. Eu não vou comentar sobre outra pergunta, não cabe a mim comentar sobre outra pergunta. Ministro Giovanna, da TV Globo, é preciso alguma autorização dos pais para essa vacina nas escolas ou algum documento que até não quero que a minha filha tome essa vacina, isso vai ser pedido nas escolas ou nos postos de saúde? E aí, também, mudando de assunto, eu queria saber se o senhor vai a Cuba com a presidente Dilma e com o seu substituto, doutor Quioro. O que o senhor achou, então, da escolha do seu sucessor? Primeiro, sobre a autorização dos pais. Os pais podem fazer um chamado termo de recusa em relação à vacinação nas escolas. Lógico que quando vai no posto de saúde, em geral, essa menina pré-adolescente está acompanhada de um responsável, no posto de saúde é feito, na escola não vai estar. Então, os pais podem fazer um termo de recusa sobre essa vacinação. A gente sabe que tem situações de pais que não querem vacinar seus filhos para nada, não vacina para nada. Minha mãe era homeopata, ainda brigava muito comigo quando eu tinha que tomar a vacina. Uma das grandes tristezas dela é ver um filho infectologista, filho de homeopata, defensor de vacina o tempo todo. Então, tem pessoas que não querem vacinar, defendem não vacinar, então pode fazer um termo de recusa na escola. Por isso, a importância desses dois processos, tanto nas escolas, de orientação nas escolas, das secretarias municipais de saúde estaduais, fazer em parcerias com as escolas, com os professores de orientação, as meninas pré-adolescentes, nesse momento, de orientação aos pais e às mães. Por isso, a importância da definição em cada nível local, a partir do dia 10 de março, qual é a data para começar a vacinação na escola, porque consulta os pais, isso permite que os pais entendam a importância da vacinação, o porquê vacinar nessa faixa etária, que é uma faixa etária onde não temos, na grande maioria dos casos, atividade sexual ainda, mas é a faixa etária que tem a maior chance de produzir o maior número de anticorpos, ou seja, é o momento ideal para a proteção dessas futuras mulheres. A orientação dos pais, das mães, do conjunto da comunidade e a escola pode marcar uma data de vacinação da ida do pessoal do posto de saúde na escola e nessa data de vacinação poder termos de recusa dos pais, das mães e dos responsáveis. Sobre, eu sempre disse que a presidenta Dilma escolher o melhor substituto, o meu melhor sucessor, eu sempre ficaria feliz com qualquer decisão da presidenta Dilma em relação ao meu sucessor do ministério. Eu vou para Cuba por dois motivos, nós temos não só a parceria do programa Mais Médicos com o Ministério da Saúde de Cuba, como também a parceria de transferência de tecnologia de cerca de 19 produtos, medicamentos para câncer, vacinas, medicamentos para diabetes, que Cuba detém a tecnologia e estão sendo transferidos para o Brasil, para várias entidades públicas no Brasil, como a Fiocruz, com o próprio Instituto Butantan e para empresas privadas nacionais também. Eu tenho parcerias também com empresas privadas nacionais, estaremos lá e o secretário Arthur Quioro foi convidado também para estar junto dessa missão. O senhor influenciou nessa escolha? Não, desde o começo eu disse que essa era a decisão exclusiva da presidenta Dilma, ela que tomou a decisão, como cabe nesse processo de reforma ministerial e fico muito feliz com essa decisão da presidenta Dilma, ou qualquer decisão que ela tomasse. Fico muito feliz com essa decisão da presidenta Dilma sobre o Arthur Quioro. Ministro, Joana da Folha de Novo, eu queria saber se o senhor vai aproveitar essa viagem para Cuba para anunciar a vinda de mais médicos e repito a pergunta da coletiva passada, como que vocês vão fazer para cumprir a meta, sendo que faltam um pouco mais de 5 mil médicos no programa Mais Médicos ou algo do tipo, em março, ou se essa data vai ser adiada. Obrigada. A ida do Ministério da Saúde à Cuba é para dois motivos, tem dois motivos. Um, o andamento dos programas de transferência de tecnologia de 19 produtos que Cuba desenvolveu, medicamentos para câncer, vacinas, medicamentos para diabetes, estão sendo transferidos para empresas brasileiras e para laboratórios públicos brasileiros e também o andamento do programa Mais Médicos. Nós teremos agora no começo de fevereiro cerca de 900, quase mil médicos entre brasileiros e intercambistas que vão participar do programa Começam a Atender os Municípios já no começo de fevereiro. Isso aumenta para mais de 7.500 médicos atuando no programa Mais Médicos. Teremos a nova chamada que envolve aí o final daqueles médicos que participaram do Provab e que possam ter interesse de participar do programa Mais Médicos. Nessa nova chamada também teremos mais médicos brasileiros que possam ter interesse de participar do programa Mais Médicos e não passarem exames de residência, por isso teremos uma nova chamada ou médicos intercambistas internacionais. E como nós falamos, se for necessário, nós chamaremos mais médicos da cooperação do Ministério da Saúde brasileiro com o Ministério da Saúde de Cuba via Organização Pan-Americana de Saúde. Primeiro porque nós vamos atingir em si a meta de 13 mil médicos até o final de março, começo de abril, chegando no Brasil e porque a experiência até esse momento tem sido muito positiva com os médicos e médicas da parceria do Ministério da Saúde com a OPAS e o Ministério da Saúde de Cuba. Os relatos que nós ouvimos dos gestores municipais da população são relatos muito positivos de compromisso no atendimento, de cumprimento da carga horária, de humanização do atendimento, de total interação com as nossas comunidades. Só reforço aquilo que a gente já dizia, o povo brasileiro gosta e recebe muito bem as pessoas que vêm de fora, gosta e recebe ainda mais pessoas que vêm para atender a nossa população que estava desassistida. Por conta da atuação desses médicos, nós já atingimos 23 milhões de brasileiros que não tinham médicos nos seus postos de saúde, nos seus bairros, nas suas cidades e vamos atingir até o final de março, começo de abril, 46 milhões de brasileiros sendo atendidos pelo programa Mais Médicos. Ministro, bom dia. Demetrio Weber do jornal O Globo. Eu queria entender a faixa etária das meninas que vão ser vacinadas nesse primeiro ano é de 11 a 13 anos e aí no ano que vem é de 9 a 11 e no ano seguinte as de 9 as crianças que conhecem. No primeiro ano é de 11 a 13 anos. Nós temos o nosso grande público-alvo é de 9 a 13. Como é um público novo, um processo novo de campanha de mobilização, nós optamos começar por 11 a 13 anos como vários países fizeram. Obviamente que quem tem 13 anos no outro ano vai ter 14, quem começa a migrar para outra idade e aí no ano de 2015 a gente mantém de 9 a 13. Por quê? Porque a gente inicia 9 anos e algumas que tinham 12 anos agora e vão ter 13 em 2015 poderão ser vacinadas. Outras que têm 11 anos agora e terão 12 em 2015 poderão ser vacinadas. Então, nesse primeiro ano a gente pega de 11 a 13 e em 2015 de 9 a 13 anos. Mas é recomendável que uma menina tome mais do que uma dose da vacina no mesmo prazo? O esquema é tomar duas doses zero e seis meses e depois um reforço cinco anos depois. Então, por exemplo, a menina que tiver 13 anos agora ela vai tomar esse ano uma dose depois repete seis meses depois e depois cinco anos depois quando ela tiver 18 anos ela deve tomar a dose de reforço. Com essas duas primeiras doses ela já está protegida para o HPV. Esse reforço cinco anos depois é para manter de forma duradoura essa proteção por mais tempo. E afora essas três doses ao longo dos cinco anos não é recomendável que se tome mais doses? Não, não é recomendável. As pessoas podem pensar que tomando mais vacinas vai proteger mais? Não, não é recomendável. A recomendação é uma dose inicial uma segunda dose seis meses depois e uma terceira dose cinco anos depois. Não deve se tomar mais doses do que isso que está recomendado. O senhor falou também que essa faixa etária não coincide com o início da vida sexual da maioria das meninas. Qual é a idade que marca o início da vida sexual da maioria das meninas no Brasil? As pesquisas mostram no Brasil que é acima dos 13 anos de idade que começa na grande maioria das meninas a atividade sexual. São as pesquisas que mostram essa faixa etária de início da atividade sexual. E ministro, por fim, com relação à transição aqui no Ministério como é que vai se dar essa transição? Que pontos o senhor considera mais importantes para que o seu sucessor toque daqui para frente e o senhor já está trabalhando com ele nesse sentido? Desde ontem eu já indiquei à secretária executiva que é a Márcia Amaral que é a secretária executiva do Ministério da Saúde para coordenar todo o processo de transição. Não está montado ainda esse gabinete de transição até porque a presidenta não formalizou oficialmente a indicação na medida que formalizar certamente será montado formalmente. a transição normal é muito tranquila porque o secretário Atruquioro é uma pessoa da casa do Ministério conhecemos ele há muito tempo tem relações diretas com os secretários do Ministério da Saúde acompanhamos muito trabalho de São Bernardo do Campo trabalho pelo Cosemes de São Paulo uma transição tranquila como seria com qualquer outro indicado pela presidenta Dilma. Essa foi a entrevista ao vivo do Ministro da Saúde Alexandre Padilha sobre a vacinação contra o papiloma vírus o HPV a vacina previne contra o câncer de colo de útero a imunização vai ser feita em escolas públicas e privadas a partir de março deste ano e meninas de 11 a 13 anos de idade vão ser imunizadas e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal